Dica de Saúde, Clínica Biocentro, ao meu lado profissional Rodrigo Maia Otorrino. Olá, doutor. Tudo bem, Raquel? Olá, amigos. Tudo bem? Doutor, o nosso tema hoje é um tema bem legal que muitos brasileiros têm, mas desconhecem a causa. Sinusite fúgica. Raquel, bom tema, boa pergunta. Esse é um quadro relevante, essa é uma doença comum no consultório do Otorrino e que muitas vezes os médicos clínicos gerais não fazem o diagnóstico correto. Para contextualizar, existem vários tipos de sinusite, tá, pessoal? Sem sombra de dúvidas, a mais comum é a sinusite alérgica, que é aquela doença que dá muito espirro, que dá muita coceira no nariz, obstrução nasal, que tem muita relação com fumaça, com a variação climática. Esse não é o tema da nossa conversa hoje. Nós já até gravamos um outro vídeo sobre esse tema. Certo. Quando o paciente chega no consultório e que além desses quadros bem comuns e bem frustros de obstrução nasal, de espirro, de coceira, muitas vezes o paciente também reclama de dor na face, principalmente dor abaixo dos olhos, atrás dos olhos, dor na testa. Quando o paciente reclama também de um dor fétido no nariz, isso abre o leque de diagnósticos, isso abre uma interrogação na nossa cabeça para que a gente suspeite de ser um outro tipo de sinusite que não apenas a alérgica. Os seios da face, que são os ossos ao redor do nariz, se comunicam com o nariz através de espaços bem pequenininhos e esses seios da face, eles podem ser vitimados por muitas doenças. Podem aparecer nódulos, cistos, pólipos, tumores. Também pode aparecer a proliferação, o crescimento de fungos. Fungos são micro-organismos, o bem conhecido, bem comum. A gente pode citar o mofo, o bolor de pão, é um fungo. E o fungo também pode causar diversas doenças no corpo humano. Pode causar doenças na pele, doenças nas unhas e também pode começar a crescer fungo nos seios da face. Por coincidência, essa semana mesmo acabei fazendo a cirurgia de um paciente. Quando o paciente chega no consultório com essa queixa de dor, de secreção fétida, fedorenta, com cheiro mais forte, a gente tem que pensar na possibilidade da sinusite fúngica. O paciente tem que procurar imediatamente um otorrino. A gente tem essa capacidade de diagnosticar esse problema. E o tratamento da sinusite fúngica, ele é cirúrgico. Precisa de cirurgia, diferente da sinusite alérgica, que pode ser tratada com medicação, até mesmo com vacina. O grande risco da sinusite fúngica, se não for tratado, é que essa colonização e esse crescimento de fungo, ele pode evoluir, progredir, aumentar, pode trazer também problemas no olho ou até mesmo no cérebro. Daí a importância de um diagnóstico precoce e de um tratamento correto. Ela tem cura, doutor? Tem cura. A gente, com intervenção cirúrgica, cura, devolve o paciente pra sua rotina normal, sem sequela. Porém, quanto antes de diagnosticar, mais fácil o tratamento. Bom, a dica é que o paciente, né, vem até a clínica do centro, né, faça uma consulta com o senhor, uma avaliação médica e aí tem todos os procedimentos. Atendimento às terças-feiras na biocentro. Quando suspeita de algo mais grave, foge na normalidade, repetindo, dor facial, dor na fronte, na testa, atrás dos olhos, secreção fétida, secreção com cheiro ruim, que não melhora com medicaçãozinha antialérgica simples, a gente suspeita de sinusite fúngica e procurar o otorrino imediatamente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho